Beleza galera, Jonathan Francisco falando, dando continuidade ao Poporri do Tia Eu vou ensinar a música Telegrama do Zé Cabalheiro, né? Não é aquela Me liga, me manda até... A gente até já tem essa música aqui no canal, mas como eu gravei o Poporri Eu resolvi fazer esse arranjo do Tia com a introdução, agora ele tá fazendo Com as conversões, o solo, a harmonia, né? Pra você tocar aí junto, aí Beleza? Vambora! Beleza? Vambora! Beleza? Vambora! Tu te ama Tu muito te ama Tu muito te ama Por isso Te bater na porta do vizinho Te deixar o português na palaria Por isso Te bater na porta do vizinho Te deixar o português na palaria Muito tranquila a parte da harmonia São poucos acordes Porém viram que eu utilizei uma batida mais floreada Cheia de ideias Se você quer pegar essas dicas de como criar Essas batidas Aperta o link que está na descrição Que vai te levar ao meu curso 2.0 Lá eu também vou te mostrar como faz Para formar os acordes Você vira que eu dei opções Para você tocar os mesmos acordes E também ajuda você a simplificar a harmonia das músicas Que você está aprendendo Galera, além disso Tenho acesso vitalício E também está incluso o curso de banjo Espero você lá, hein? Vambora, tudo nosso Gravando a introdução Solendo o meio E os acordes são Ré menor com sétimo Dó com sétimo e non Mano do tempo, né? Depois o que aparece diferente é o Sol com a sétima É no mesmo shape Eu uso o Si bemol com sétimo E o Lá com a sétima Quem tiver dificuldade para fazer esse Ré menor com sétimo aqui Pode fazer aqui, ó Ou, se quiser simplificar mesmo Toca Ré menor E Dó maior E Dó maior com sétimo e não 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 E Dó maior com sétimo e não